Oi gente, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou tentar reproduzir uma maquiagem do Pinterest. Eu sempre gosto de entrar lá pra pegar ideias, inspirações e pra praticar mesmo, treinar maquiagens novas. Porque vocês sabem que maquiagem é treino, gente. Então eu falei, eu vou gravar pra elas sempre que eu for fazer esses treinos, então eu tô pensando em trazer pra vocês. Se vocês apoiam essa ideia, já deixa um like nesse vídeo. Pra próxima maquiagem que eu for tentar reproduzir, eu gravar aqui pra vocês também. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever pra não perder os próximos vídeos. Então gente, eu estou de base, tá? Só passei base. E vou terminar a pele e depois eu volto aqui pra gente já ir direto pro olho, que é a parte que nos interessa. Voltei, gente. Estou com a pele prontíssima. Só que eu esqueci de um pequeno detalhe, que ela coloca durex pra fazer essa maquiagem, gente. A gente vai precisar de colocar durex. E eu já fiz a pele, então o certo seria fazer isso antes da pele. Fazer o olho antes da pele, porque eu vou colocar o durex aqui e aí vai sair o pó. Mas enfim, depois eu vou tentar ver o que eu faço pra consertar isso. Então gente, eu tô aqui com essa fita, que é a única fita que eu tenho. E vou cortar ela e vou colocar aqui no olho pra gente fazer essa maquiagem. Assim. E assim, ó. Porque essa parte aqui é a parte que tá reta, então é essa aqui que eu vou colocar. Então vamos lá, gente. O ângulo nessa blusa. Gente, essa blusa aqui, olha só, ela é caída aqui. E ela fica batendo o tempo inteiro na mesa. Então se vocês escutarem o toque, toque aí toda hora, é ela, tá? Eu já cheguei pra trás, mas não está adiantando. Gente, então vamos lá. Ó, durex aqui. O ângulo, gente, depende do olho de vocês, tá? Eu já sei mais ou menos o ângulo do meu delineado. Olha só, o meu olho, ele é um pouquinho fundo. Essa parte aqui, a pálpebra, parece só um pedacinho. Então eu não posso colocar muito inclinado assim, nem muito deitado. Senão fica estranho. Gente, eu não tenho hábito de fazer maquiagem com durex. Deixa eu falar batom, gente. Não tenho hábito de fazer maquiagem com durex. Então assim, vamos lá. Ó, coloquei assim. Acho que esse ângulo vai dar certo. Que é o ângulo que geralmente eu faço o delineado. Então, gente, antes de tudo, é muito importante a gente passar corretivo na pálpebra pra pigmentar a sombra e ficar com a cor real da sombra que você for usar. Eu vou usar esse corretivo aqui da Bruna Tavares, tá? E ele é um tom mais claro que o tom da minha pele. De vida passada também, antes do durex, tá? Mas vocês relevem. Eu venho com essa esponjinha aqui, ó. Agora eu vou vir com um pozinho translúcido passando na pálpebra também. Porque eu quero dar um esfumado bonito. A gente vai precisar fazer um degradê dessas cores. Então eu vou vir com um pozinho. Porque se ficar só corretivo, vai grudar toda a sombra. Não vai esfumar direito. Eu vou usar esse pozinho aqui da Dalla, que ele já tá todo abacalhado. Tem muito tempo que eu tenho ele. Ó, eu vou vir passando aqui de leve. Pra essa make, eu vou usar a paletinha da Playboy, gente. Que é essa paletinha aqui. E olha essas cores, gente. Como são lindas. Então eu vou usar essa paletinha, que ela tem todos os tons que a gente vai precisar. E pra começar, a gente vai começar pegando esse tonzinho aqui. Então, gente, pra primeira sombra, eu vou começar com esse pincelzinho aqui, tá? Que ele é mais fofinho assim, ó. Ele é da Bellis. Ele não tem nome. Mas é esse aqui, ó. Se vocês quiserem, tá? Ele é um pouquinho mais fofinho aqui. Então a gente vai vir com a nossa primeira sombra, que vai ser essa daqui. É um marrom meio um tom assim de amarelado, sabe? Que puxa pra um amarelado. E a gente vai começar com ele. Então, ó. Pego aqui, tiro o excesso. E vou fazendo assim, na diagonal. Ficou assim, olha só. Ficou bem leve. Agora a nossa segunda sombra, eu vou usar esse marrom aqui. E a gente vai fazer um delineado com ele, igual ela fez no vídeo. Gente, os meus pincéis chanfrados são bem grossos. Eu estou procurando o pincel chanfrado mais fino, porque eu não tô tendo condições de fazer delineado com eles. Então, eu estou usando este daqui, que é de passar na boca, gente. Pra delinear a boca com batom, tá? E geralmente eu uso esse daqui, só que ele tá todo esgarçado aqui na ponta. Olha só. Olha, eu vou fazer aqui como se eu fosse fazer um delineado mesmo. Pronto, gente. Agora a gente vai vir esfumando esse delineado com um pincelzinho um pouco mais fino. Olha, gente, como que tá. Então, agora eu vou esfumar. Peguei esse pincelzinho aqui, ó. Ele é bem petitico, mas ele é um pouquinho fofinho. E como eu nunca fiz essa maquiagem, eu vou pegar um pincel bem petitinho pra esfumar. Pra gente ver como que vai ficar. Gente, eu acho que tá ficando lindo. Olha só o degradê. Na hora que eu colocar outra sombra, acho que vai ficar lindo. E agora a gente vai vir com a nossa terceira sombra, que vai ser a sombra mais escura. Que é quase um preto, gente. Eu não sei se eu ponho essa ou essa. Acho que eu vou colocar essa quase preta aqui mesmo. E a gente vai fazer um delineado de novo, bem fininho aqui embaixo. E depois a gente vai esfumar. Peguei o mesmo pincel, tá, gente? Que eu usei pra marrom e peguei pra usar com a preta. E eu dei só uma limpadinha nele. Eu acho que tá bom. Olha só. Não sei se ficou muito pra baixo esse delineado. Tá vendo que tá fazendo uma curva aqui? Eu acho que vai dar. Vamos ver. Então, agora eu vou esfumar essa sombra escura. Deixa eu dar só mais uma pigmentadinha. E eu vou esfumar, gente, com o mesmo pincelzinho que eu esfumei a sombra, a segunda sombra que a gente colocou. Que ele é o tamanho ideal, gente, pra esse esfumado. Como eu falei pra vocês, esses vídeos são testes que eu gosto de fazer no meu dia a dia. Eu sempre faço. Pego maquiagens pra testar, pra treinar e praticar. Então, pode dar certo. Pode dar errado, né? Pelo jeito que eu acho que vai dar certo. Gente, olha só. Acho que já deu uma esfumada bem legal. E eu acho que tá bom. O que vocês acham? Então, agora ela já tira a fita, gente. Eu tô com um pouco de medo de tirar essa fita. Vamos tirar, então? Amei, gente. Amei. Olha só. Com a marca da fita aqui, ó. Mas depois eu vou consertar. Então, agora. Eu vi que no dela passa um lápis preto aqui na linha d'água. E também faz um delineado fininho aqui em cima. Que dá continuidade e faz aquele puxadinho aqui também. Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou começar fazendo o delineado aqui em cima. Vou fazer bem fininho aqui em cima. E eu vou usar esse gel delineador aqui da Mislari, tá? E eu sempre pingo duas gotinhas de diluidor nele. Porque ele é meio durinho. Então, pra ficar bem líquido. Pinguei três. Vou tentar, gente. Com o pincelzinho mesmo. Vou tentar unir aqui as bordinhas dele. Pra ver se elas ficam mais finas. Hum, tá dando certo. Tá vendo? Bem fininho mesmo. Vou fazer só até aqui, assim. Pra unir com essa sombra mais escura. Que eu acho que vai ficar meio imperceptível. Gente, eu vou deixar assim por enquanto. Depois eu passo pra dar mais uma pigmentada nele, tá? Que eu tô com um pouco de receio. E agora eu vou passar o lápis preto pra ver como que vai ficar. Meu lápis preto é esse aqui, ó. Ele é bem antigo. Mas é o único que eu tô tendo no momento. Porque o outro quebrou todo. E ele não é dos mais pigmentados, gente. Ele é muito antigo. O outro que eu comprei da Ruby Rose é super pigmentado. Mas ele tá quebrado. Tá grosso. E eu não consegui arrumar ele. Agora, gente. Percebam que tem um encontro aqui. Entre esse delineado e o lápis preto. Então agora eu vou tentar pigmentar isso. Ai, gente. Saiu até água. Mas eu não encostei nada no olho, não. Não sei por que tô saindo água. Acho que eu fiquei com o olho muito parado. Olha só, gente. Como pigmentou mais. E eu tô muito apaixonada nesse olho, gente. Tô louca pra fazer o outro. Então agora eu vou fazer o outro olho. E volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado final. Agora a questão é. Eu tenho que conseguir colocar esse durex no mesmo ângulo do lado de cá. Gente, é complicado. Porque o meu olho do lado de cá é um pouquinho diferente do lado de cá. Acho que todo mundo, né? Só que como a gente se maquia muito. A gente se auto maquia. A gente conhece. Olha, gente. Será que tá igual? Muito deitado. Colei aqui, gente. Eu não sei se tá no mesmo ângulo. Eu acho que tá. Agora vamos ver. Pronto, gente. Fiz o olho de cá. Eu acho que tá parecido. Mas eu tô achando esse aqui um pouco mais marrom. Esse aqui tá um pouco mais marrom escuro. Não sei se é impressão minha. Mas agora eu vou passar máscara de cílio, gente. Vou passar essa aqui da Miss Lari, tá? Gente, eu dei uma borradinha aqui de leves. Mas não tem problema. A gente vai esperar secar. Eu já ensinei lá no meu Instagram. Quando acontecer isso, gente. É muito simples de resolver. Não precisa desesperar. Já eu mostro pra vocês, tá? Gente, deixa eu mostrar pra vocês então como que tira os borradinhos. Eu borrei a cara inteira. Não sei o que eu arrumei. Borrei aqui, borrei aqui, borrei aqui. Borrei aqui, gente do céu. Mas olha só. O que você vai fazer? Você vai esperar secar uns 5 minutos, tá? Bastante tempo. Deixa o borrado ali. Esquece ele. Depois você vai vir com uma escovinha. Não esquece de conferir se tá limpa, tá, gente? Porque essa aqui, por exemplo, eu passo na sobrancelha pra corrigir. Então, às vezes, ela fica manchadinha com sombra. Então, se você for passar ela suja, vai manchar seu rosto. Então, confere se tá limpa. Passa um papelzinho nela pra limpar. E aí, gente, é só você vir varrendo. Como vai tá seco, vai saindo toda manchinha. Olha só. Peraí, deixa eu pegar o espelho. Olha só. Tá vendo como sai tudo? De cá eu vou esperar um pouquinho. Porque eu acho que ainda não secou. Deixa eu ver. Ah, já secou. Tá vendo como que vai saindo? Ó. Olha só. Saiu. Se ficar alguma manchinha, você vem com a esponjinha. Ou com o corretivo. E bate pra corrigir, tá? E pronto. E eu acho que eu já vou ficar com essa maquiagem, gente. Porque hoje é sexta-feira. Então, a gente já fica pronta, né? Então, gente. Agora eu vou passar um batom pra dar um up nessa maquiagem. Gente, resolvi passar o meu lip tint da Ruby Rose. Que eu já cansei de mostrar pra vocês. Aqui e lá no Instagram também. Gente, se vocês não me seguem lá no Instagram, vão lá. Tô aparecendo lá todos os dias. Vocês vão acompanhar minha rotina. Tudo que eu faço, tudo que eu como. Gente, tudo, tudo. A blusa não para de bater aqui. Vocês estão ouvindo, né? Gente, esse lip tint fica muito vermelhinho. Olha só. Mas você pode dosar na quantidade. Se você quiser mais claro, é só você passar um pouquinho só. E já bater a boca assim. Ou passar o dedo que ele fica do tom que você quiser. Mas eu passei hoje pra ficar bem vermelhinho. Então esse é o resultado final da nossa make. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, se querem que eu traga mais inspirações do Pinterest aqui. Reproduzindo maquiagens do Pinterest. Ou de alguém que vocês gostam muito. Deixa aqui nos comentários que eu vou trazer. E é isso, gente. Já vou continuar com essa make. Não achei difícil de fazer. Achei bem legal, bem fácil. E bem linda. Dá pra usar em qualquer ocasião. Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você é nova aqui. E deixa um like nesse vídeo se você gostou. Mil beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.